Vai me chamar no Instagram também, Cristian? Sim, vou abrir também no Instagram já agora. Bom, estamos transmitindo ao vivo. Bom dia, bom dia a todos. Então, hoje estou aqui com o Christopher Rocha. E, então, eu vou lançar também a transmissão no Instagram, tá, pessoal? Aí vamos ter em direto lá também o Christopher. Bom, lançando também no Instagram. Te aguardo entrar lá, tá, Christopher? Ok. Pausa, ele está me falando aqui no Instagram. Bom, estou online também no Instagram. Então, bom dia também aos nossos ouvintes no Instagram. Bom dia a todos, pessoal. Então, aqui o Christopher, vou lançar a sala com o Christopher, que me chegou aqui. Visualiza a requerência. Está somente em direto. Pronto. Juliano Fisdantes, bom dia. Coloquem lá um bom dia também no YouTube, tá? Que daí nós vamos ter aqui a nossa... Tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Bom, pessoal, hoje temos uma live muito técnica, até, acho, né, Christopher? Vamos ver muitos detalhes novos, muitas coisas interessantes sobre um assunto de uma certa complexidade, que é a apostrologia, né? Eu conheço o Christopher já há alguns anos, acho que já uns cinco ou seis anos que eu conheço o Christopher, né? Quando é que tu começou a trabalhar, Christopher, com o Navarro? Comecei, eu acho que foi em 2013, eu acredito, Cristian, onde eu fiz um primeiro curso, que foi um curso de podopostrologia. Eu me lembro que eu estava tão ansioso na época que, antes mesmo de fazer a primeira formação, eu já fui atrás de fornecedores, eu fui um dos pioneiros da região, até um barapodônico aqui da minha região. Ali, ali, a tua foi um dos primeiros, sim. Eu vi, eu disse, nossa, aquilo foi um encantamento, acho que um início de descobrimento de muita coisa dentro da fisioterapia, as quais não eram muito bem, talvez eram muito bem explicadas para mim, nesse início, né? Início que eu digo, eu já tinha cinco, seis anos formado, mas eu digo que era um início de carreira ainda, né? Onde a gente saía muito cru na faculdade sobre postura, sobre falar sobre pé, sobre o que se falava sobre os mecanismos que regiam todo o equilíbrio postural. Ainda nós tínhamos, vamos dizer, uma ciência muito pobre comparado já hoje, que a gente fala hoje, poucos anos depois, dez, sete, oito anos, já evoluiu muito, muito mesmo. Muita coisa. Os mecanismos posturais, como a postura se configura, como a gente se equilibra. Hoje vamos justamente falar destes assuntos. Deixa eu apresentar um pouquinho o Christopher, porque um dos nossos ouvintes ainda não conhece, né? O Christopher é fisioterapeuta e osteópata também, né, Christopher. Ele, inclusive, fez formação no exterior, né, Christopher? Além de formar um fisioterapeuta aqui, depois tu fez vários cursos de formação também no exterior. Tu teve até o prazer de conhecer um dos grandes pais do Estúdio do Equilíbrio da Postura, né? O Kaguinho, né, o francês que começou a estudar, está por uma treina na década de 80. Esta é uma coisa que tem inveja muito, porque eu sempre vi bastante trabalho deles, né? A gente tem ídolos, né? Eu sempre falo uma coisa, Christian, eu nunca fui muito de futebol. Os meus ídolos, vamos dizer assim, minhas referências, né? Porque eu vibrei, quis conhecer, talvez quisesse usar uma camiseta, tirar uma foto do lado. Foram os meus grandes nomes da fisioterapia, da postulologia, da osteopatia. E, graças a Deus, eu tenho, né, fotos e tive a oportunidade de conhecer em congressos, como foi nesse de Madrid, no Congresso Mundial de Postulologia, o Gaguei, o Filipe Villeneuve. Fiz minha formação inicial em postulologia, depois com o próprio bricô, fui pupilo direto dele. Então, tive a oportunidade, espero que ela não se acabe aqui, né? De estar ao lado de grandes nomes aí que trabalham com postulologia. Inclusive, o Christopher, né, ele trabalha diretamente na clínica dele, mas ele também tem uma empresa, né, ele é empresário também no ramo da postulologia, onde ele dá cursos sobre postulologia integrada, né, e, inclusive, ele tem produtos e materiais para trabalhar com postulologia. Então, ele tem, né, um foco muito, muito trabalhado, muito estudado, com muito empenho sobre a postulologia, né, eu admiro muito o trabalho dele, gosto muito do trabalho de postulologia que ele realiza, tá? Então, achei interessante ter ele também aqui na nossa semana do Café com Biomecânica, tá? Para discutir um pouquinho este assunto, que é um assunto, né, Christopher, ver que ainda tem uma certa complexidade e que ainda está buscando evidências, né, evidências mais robustas, sombra um conceito que absolutamente é complexo, né, Christopher. Como é que está a questão das evidências hoje em dia? Hoje eu vou falar um pouquinho de como eu trabalho sobre evidências, né, em relação aos mecanismos que equilibram, né, o que regem a postura. Hoje nós falarmos de, até logo mais eu vou contar a história, o início da postulologia, nós falarmos que existe um mecanismo que é capaz de manter o equilíbrio todo postural, isso aí a gente preferiu uma utopia. Isso foi o que os primeiros cientistas, lá no início do século XIX, lá em 1930, um pouquinho, acreditavam que existia. Eles pensaram e questionaram, deve existir um sensor, né, deve existir um mecanismo que é responsável por manter a verticalidade corporal, né. E a partir disso começou a ser desenvolvido, depois se você quiser aqui, eu posso botar um PowerPoint, diversos estudos onde eles foram compilando e entendendo que, isso já ainda no século XIX, para a gente poder começar a falar de evidências já logo mais, no século XIX que não existia somente um sensor, como eles falavam na época, um mecanismo que manteria a verticalidade e o equilíbrio postural. Então, hoje, nós pensarmos em como manejar um equilíbrio postural, ou como entender o equilíbrio postural, a gente precisa trabalhar sobre evidências que, sobre cada via que a gente entende que faz esse equilíbrio postural. Então, o corpo, ele é regido por diversas vias, por diversos mecanismos. Eu tenho um PowerPoint aqui, depois, se você quiser... Pode compartilhar, se quiser, porque eu vou mostrando a tela aqui também, tá? Tá liberado para tu compartilhar. Vou colocar aqui. Se quiser nos acompanhar no YouTube, né, Christian? Tá melhor... Sim, no YouTube, vocês vão ter a tela melhor, né, mais grande, mais cheia, para ver muito bem o conteúdo. Aqui, eu vou continuar compartilhando aqui, tá? Então, lá no século, como eu falei, no século XIX, começou a ser estudada a postura, né, com o seguinte questionamento, como o corpo humano pode se manter contra a gravidade, como pode se manter de pé e como ele consegue ajustar-se a obstáculos, a desníveis, de terrenos, né? Então, a partir do século XIX, na verdade, é onde foi e começava a estudar os captores ou as vias que fazem o equilíbrio postural. Pessoal, se está gostando do conteúdo, bate lá o like para o Christopher. Vamos dar uma forcinha aqui, tá? Que agora ele vai começar a entrar em assuntos bem relevantes, tá? Então, vamos dar uma joinha para o Christopher, bate um coração para ele aqui no Instagram também, tá? E aí, cumprimento já o João Pedro, o Gerardo, o Márcio Cândido, a doutora Célia Sandrini, e o Mário Rodrigues, que está ali acompanhando no YouTube. Vamos lá, vamos lá, Christopher, surpreende a gente aqui. Muita gente boa aqui, hein, Christian? Sim. Feliz de estar aqui. Bom, então, o que aconteceu? Ao longo do século XIX, ali, começou a ser estudada posturologia. Já se entendeu que não existia somente um receptor responsável pela manutenção do equilíbrio postural, certo? Então, nós tivemos grandes estudiosos, cientistas, médicos e também fisiologistas da época, neurologistas também, que começaram a fazer estudos da postura. E vê dentro do seu nicho, da sua especialidade, que existiam outros mecanismos que também eram responsáveis por manter essa verticalidade, a qual foi questionada por Charles Hebel lá no início do século XIX. Então, o que é que, por exemplo, Holmberg, que nós vimos em faculdade, o teste de Holmberg, um neurologista, ele também teve o seu dedo dentro da postulogia quando ele fez um estudo e entendeu que existia a importância da visão dos olhos e toda a musculatura que move o seu olho, o seu olhar, para a manutenção da postura. Longer contribuiu com o seu estudo ainda naquela época, dizendo que a própria percepção da musculatura paravertebral e de outros músculos também faziam parte de um mecanismo que manteria o equilíbrio postural. Fluores, então, ele foi um dos grandes estudiosos do sistema vestibular, que até hoje ele é um dos pais do sistema vestibular, e entendeu que o sistema labiríntico vestibular participa do nosso equilíbrio de postura também. Então, começou a se somar mecanismos e aportar que não existia só um mecanismo. Sheraton, então, ele entendeu que a contratilidade, o vetor de contratilidade de uma fibra muscular também é responsável por manter uma configuração postural. E Vierotti, em 1890, ele fundou a primeira escola de posturografia, que, na verdade, hoje a gente chama de estabilometria. Lá no início era posturografia. Babinski, então, que também nós estudamos do reflexo de Babinski, ele identificou as ligações relacionadas entre coordenação, postura e movimentos em pacientes com síndrome cerebelar. E o doutor Barron, que até pouco tempo que eu digo estava conosco, pouco tempo, na última década, ele conseguiu realizar, então, um estudo falando da importância dos músculos, óculos, motores, extra-oculares, na resposta postural. O que o Barron fez? Rapidamente, aqui, Cristian, para a gente ter uma ideia. Ele colocou alguns peixes em aquários. Quando ele colocou o peixe no aquário e seccionou uma das musculaturas extra-oculares desse peixe, ele identificou que os peixes perderam a linearidade, eles começaram a andar em círculo, como se eles tivessem uma perda da sua orientação espacial. Então, começou a ser entendido e ainda mais estudado que toda a musculatura que está extrínseca ao globo ocular, ela também ajuda na nossa orientação espacial e também na nossa percepção, né, para que a gente tenha uma boa adaptação ao meio no qual a gente vive. Doutor Parlar, então, introduz um conceito geral disso, de esquema corporal. Então, o que eu gosto de falar aqui? Se eu estiver indo muito rápido também, o pessoal pode perguntar no meio da live, a gente vai respondendo aqui. O que eu gosto de pensar? Que a postrologia é uma jovem senhora. Por que uma jovem senhora? A gente já tem relatos dos estudos, né, que iniciaram lá no século XIX, mas a gente tem muito o que aportar e descobrir e conhecer e ainda nos falta, nos falta, que eu digo, está por vir, com certeza, muito respaldo ainda científico com novos caminhos que a gente vai poder trazer ainda mais para dentro dessa técnica, dentro dessa metodologia, os benefícios da aplicação da postrologia com os nossos pacientes. Então, como é o trabalho hoje? Olha só, Christopher, eu acho que tem aqui o Rodrigo Freitas que coloca uma pergunta que acho que foi bastante respondida ali sobre os autores que tu colocou, né? Sobre a alteração do ponto de gravidade, a postrologia atua. Vamos falar sobre isso. Está um slide pronto para isso aqui. Certo, Rodrigo? Então, o que é feito hoje, Cristian? Hoje existem, sim, evidências de bom nível falando de sistemas isolados. A gente sabe que hoje uma alteração sobre a fisiologia visual vai alterar na percepção do espaço, do movimento, da profundidade, da maneira que o corpo se desloca do seu centro de massa para poder alcançar um objeto com maior facilidade, para poder melhorar aquele preparo motor, por exemplo, por uma falta de visão. Então, isso vai ter uma repercussão sobre o centro de massa e, por sua vez, sobre as cadeias musculares, enfim. E, por fim, a base que são nossos pés também vai ter uma consequência em relação a isso. Então, o que é feito hoje? Nós trabalhamos sobre os artigos, sobre cada sistema e reconstruímos de forma integrada essas vias e ver se essa aplicabilidade realmente bate em clínica. Que, muitas vezes, muitas vezes que eu digo, 90, 95% das vezes bate em clínica quando a gente reconstrói um artigo em consultório de um sistema isolado. Por exemplo, sobre o sistema visual, sobre o sistema manucatório, sobre uma cicatriz que esteja aferenciando, influenciando sobre o fechamento de uma cadeia, por exemplo. Então, a gente estuda cicatrizes. Nós estudamos a fisiologia, a neurofisiologia do sistema alcomotor. A gente estuda todo o sistema dentoclusal. E vai, com esses artigos de melhor evidência, vendo se isso tem uma compatibilidade dentro do nosso consultório em clínica. E como esse paciente se apresenta às suas alterações posturais, se fecha com esses artigos. Então, hoje, como não existe uma evidência integrada, e eu me arrisco a dizer que, por muitos anos, ainda não teremos, pela complexidade que é a manutenção do equilíbrio postural, são sistemas que se complementam. Nós não temos apenas uma variável. Talvez a expressão matemática seriam diversas variáveis, variável olho, boca, pé, sistema autonômico, a gente já vai falar disso, sistema dentoclusal, parte emocional, seriam diversas variáveis com seus expoentes, com expoentes ainda em cima, para a gente poder chegar numa fórmula matemática da postura. Então, eu digo que isso é quase uma utopia, nós realmente conseguirmos mapear todos os mecanismos que fazem o equilíbrio postural. Porém, nós já temos bons direcionamentos, bons papers, que a gente segue, vê como ele se integra dentro desse conceito e que traz resultados. Então, hoje, eu acabo trabalhando assim, dessa maneira, quando eu estudo um dos mecanismos que faz a manutenção do equilíbrio postural. Ótimo, ótimo. Então, justamente me questionando, daí como é que fazemos, né? Se é um labirinto assim, como é que saímos disso, né? Exatamente. Então, aqui, eu trago para vocês alguns dos mecanismos que podem modular ou podem tanto interferir de forma positiva ou negativa na nossa postura. Para isso, Christian, o que a gente faz quando o paciente chega em nosso consultório? A gente vai atuar sobre e avaliar clinicamente, com testes, todos esses sistemas. Nós vamos avaliar toda a musculatura, por exemplo, extraocular que participa dos movimentos de convergência, de fusão, de binocularidade na visão do paciente e ver se esse sistema tem alguma alteração. Bom, se esse sistema já nos apresenta alguma alteração, ponto positivo, vamos dizer, para o sistema opromotor. Eu sei que eu vou ter que investigar ali. Assim como eu faço testes, se existe uma alteração do sistema labiríntico desse paciente quando ele chega em consultório. Nós temos condições clínicas de fazer testes sobre o sistema labiríntico. avalio também se, sob a pele, cicatrizes ou fácea, tem alguma aferência ou se existe alguma má informação que esteja ainda gerando um fechamento de cadeia, um padrão antálgico, uma adaptação daquela postura por estar ativa aquela cicatriz. Então, eu gosto muito do termo posturologia integrada porque a gente vai reintegrando, reconectando o nosso paciente nesse momento de avaliação. O sistema manducatório, ou sistema estomatognático, como nós chamamos, que é a mordida do paciente, a gente vai verificar se por alguma aferência trigeminal, ou tensões, vai estar mudando toda a parte de estabilidade de cabeça ou rotação de cabeça, ou até mesmo a maneira que ele mastiga, sobrecarregando todo o temporal, ou de gastro, ou musculatura, ou cadeias viscerais que vão estar se conectando com o diafragma e podendo alterar uma postura. A gente investiga também os pés do paciente, vê se tem alteração neurológica, vê se tem alteração de uma pisada, vê se é toda a parte articular, se tem uma boa artrocinemática, um bom funcionamento nesse momento que ele chega, se ele já tem históricos de entorce, de faceíte, plantar. E também tem saído muita evidência científica falando do sistema autonômico sobre a postura, ou seja, principalmente sobre o sistema simpático. Hoje, o mundo que a gente vive nos exige muita atenção, está sempre com o alarme ativado, está sempre em postura, vamos falar assim, em padrão de prontidão, de ataque. Alerta, né? Alerta. Sempre alerta. Então, começa-se a falar muito agora também, de evidências sobre o sistema autonômico, sobre a configuração postural, sobre a repercussão postural. Então, isso, esse sistema autonômico, ele está orquestrado sobre as emoções que o paciente chega, que ele tem, que ele está vivendo. Imagina, no momento de pandemia hoje, quem não está com o sistema simpático lá em cima, sempre alerta, cuidado, no álcool gel, eu vou me contaminar? Não vou, já me contaminei. Então, as emoções também acabam orquestrando todo o sistema autonômico, nesse momento. E, ainda puxando mais um pouco desse gatilho, que é muito interessante nós falarmos, saem outros estudos falando agora que a percepção cognitiva também se altera por influência do sistema autonômico. Então, quando o paciente chega em consultório, a gente não quer entender, dentro da postrologia, se existe somente o pé que está falhando, como se o pé fosse o grande mantenedor da postura. A gente vai avaliar todos esses sistemas aqui para entender como a queixa que ele nos traz em consultório pode estar relacionada por a falha de um ou mais desses sistemas aí que mantém, então, o equilíbrio postural. Não, não, tranquilo, tranquilo. Deixa só falar aqui, pessoal. Bata um like ali para o Christopher, ele está trazendo conteúdo denso, agora ele vai destrinchar ainda mais. No final eu vou falar para vocês uma coisa muito importante que vai acontecer semana que vem, então, fiquem ligados até o final, porque no final eu vou adiantar para vocês uma coisa bem interessante para a próxima semana. Bata um like para o Christopher agora, vale a pena porque ele vai continuar destrinchando toda esta complexidade com, apresentando as evidências que ele aproveita para trabalhar com estes diferentes sistemas. Uma pergunta que eu tenho aqui, mas que eu posso responder depois, aonde você começa quando o paciente tem mais de uma alteração, mais de um sistema alterado? Isso você pode responder depois. Eu senti, estava ali e precisava fazer, e aí eu te falei. Vamos aproveitar o gancho. Por onde eu inicio? Por uma bela anamnese, Christian. É uma anamnese. Nós usamos, dentro da apostrologia integrada, nós usamos uma ficha de quatro folhas de avaliação. O que acontece dentro dessa anamnese, daí a gente pode falar já mais adiante aqui, é que os sintomas e queixas que o paciente me traz em consultório começam a me levar para um desses sistemas o qual nós falamos anteriormente. Então, eu começo, não é loteria, eu começo a ter pistas de por onde eu vou iniciar com esse paciente. Se é sobre a visão dele, se é sobre o sistema labiríntico, se é pela pele, pela face, se é pelo sistema dentoclusal, se ele tem realmente, se é ascendente o problema dele, realmente é um problema podal. Vamos resolver só por baixo aqui. Então, eu vou testar esses sistemas a partir do quê? De queixas, que ele me relata em consulta. Então, esse é o meu guide inicial, eu faço uma boa anamnese e sei hoje, dentro da apostrologia, que cada sistema, ele me gera um ou mais tipos de sintomas. um grande, vamos exemplificar aqui, tá? Visão, por exemplo, tá? O paciente reclama que tem dor de cabeça, tá? A dor de cabeça dele é fim do dia, não é início do dia, tá? Eu posso já começar a correlacionar mais ao sistema visual. durante, ele tem, por exemplo, dificuldade de leitura, ele tem até mesmo uma falta de equilíbrio, que pode não ser do labirinto nesse momento. Então, eu já começo a pontuar, vamos dizer assim, direcionar para um sistema. E esse sistema, a grande sacada, vamos dizer assim, que dentro da apostrologia integrada, nós conseguimos correlacionar com padrões, padrões não, perdão, a gente não fala mais padrões, a gente fala de configurações posturais, com configurações que esse paciente acaba apresentando durante a avaliação posturológica. Então, a gente sabe que, por exemplo, um problema de visão, onde, quando nós avaliamos a musculatura do reto medial, que faz a convergência, e a convergência serve para fazer a visão de um olho, ser fusionada, integrada para os dois olhos, para o córtex visual de uma forma única, para que eu não enxergue duas imagens, quando o paciente não faz uma boa convergência, ele tem a tendência de trazer seu corpo avançado para frente para poder enxergar melhor e compensar essa falta de binocularidade, de convergência ocular. Então, isso vai ter uma repercussão sobre as cadeias musculares, sobre a postura dele, e vai gerar uma configuração postural também. Então, o que a gente faz? A gente vai linkando sintomas com configurações posturais. E aí, a gente vai indo para cada um desses sistemas, e aí, sim, a gente destrinche aquele sistema, e reavalia, e reabilita, já em consulta, para que o corpo comece a ter uma melhor entrada informativa e a própria homeostase postural seja capaz de começar a equilibrar novamente essa configuração de postura. Então, esse é o... Estou dando de mão beijada aqui, Cristian, mas é muito grande isso que a gente tem que falar. Eu quero mais que permear esse conhecimento. Eu sempre falo que existe uma missão junto do nosso conhecimento, que é permear ele. O conhecimento precisa ser permeado. Talvez as pessoas não tenham a oportunidade de estar em estado de aula, de fazer uma formação, mas permear o conhecimento, onde talvez essa informação que foi dada hoje já seja suficiente para ajudar um paciente que chegue em consultório, a gente está fazendo uma coisa muito grande. Certo. Então, todos esses sistemas aqui vão ter uma repercussão sobre o centro de gravidade do paciente, respondendo a resposta do Rodrigo, se eu não me engano, né? Sim. Então, o que acontece? O que é o equilíbrio? É uma luta constante contra a gravidade. É nos mantermos nosso ponto de gravidade da melhor forma possível. Onde a gente vai tentar anular ou equilibrar todas as forças lineares, forças torcionais, forças ascendentes, forças da gravidade, para que eu tenha um ponto zero e possa realizar menos esforço e gasto energético para manter tanto uma postura estática quanto uma postura dinâmica, ou seja, uma postura em movimento. Então, sim, a gente correlaciona, quando eu avalio o meu paciente, na verdade, Cristian, eu estou verificando aquela configuração postural a qual ele chega naquele determinado momento no meu consultório, relacionando com qual foi a maneira que o corpo encontrou de ajustar o seu centro de gravidade. Por que ele está com o ombro mais baixo? Por que ele tem um shift, um tilt pélvico ou uma cabeça rotada? Então, ele chegou nesta configuração postural para ajustar o seu centro de gravidade de uma forma onde ele gaste menos energia para se manter assim. Então, a gente sabe hoje que todo o receptor acaba me gerando um tipo de configuração postural, que a partir da anamnese nós vamos, então, conseguir ser mais assertivo por qual receptor e por qual via nós começamos esse tipo de tratamento. Então, aqui, a gente fiz uma ilustração aqui que todos esses sistemas, praticamente, são sistemas que se conectam ao sistema no nervoso central por vias neurológicas. Desde o receptor que ele tem, por exemplo, tegumentar na pele, que vai levar um tipo de informação tátil, de posicionamento, de terreno, enfim, isso vai modular a nível do sistema nervoso central e vai ter uma resposta. né? Então, o que que essas, os receptores fazem? Levam informação num circuito de feedback, né, um circuito integrado, o qual vai ter uma resposta, né, de um preparo motor e uma resposta motora, uma execução muscular depois, uma atividade muscular em resposta a esse feedback que ele recebeu, né, sob esses receptores. Certo. Então, quando eu não tenho uma boa via de comunicação, uma via de comunicação é quando não tem uma boa integração daquele receptor, seja um pé diabético onde tem a perda da sensibilidade, onde a própria percepção, né, já vai estar alterado, quem sabe toda uma perda de um déficit sinestésico ali por uma, um paciente de pé diabético ou um paciente é, neurológico, enfim, autista, também, por outras, outras, outros déficits que ele tem, eu já não tenho a mesma qualidade de resposta porque eu tenho um déficit ali, neurológico, um déficit informativo. Isso vale para o olho, para a boca, para o labirinto, para uma cicatriz que está fechada, está ativa, que nós chamamos dentro da postulologia, o músculo, ele é um mecanismo de resposta, é um mecanismo efetor, ele responde, né, então, ele, ele, a gente, eu gosto muito de falar como ele estivesse, fosse um soldado raso do corpo, porque ele vai responder a centros superiores, a respostas de centros superiores que são respostas neurológicas. Então, muitas vezes, agora, puxando um pouquinho, puxar para essa parte mais motora, não adianta somente fazer reforços de core, se fala por muito tempo, síndrome da deficiência de cadeia cruzada, com o pescoço avançado, porque o peitoral estava mais forte, os rombóides, toda a musculatura posterior estava mais fraca, por exemplo, não adiantaria e não adianta somente trabalhar a parte muscular, porque isso é de sistema nervoso central e dos receptores que levam a informação para ele. Então, eu tenho uma resposta. Então, eu preciso também, sim, trabalhar esse feedback motor e recriar esse engrama, essa resposta, mas eu preciso trabalhar na causa, que são os receptores aí nesse momento. Então, é isso que nós fazemos dentro da postulologia, é entender todos os sistemas que estão atuantes para regular aquela postura. Quando o paciente nos chega em consultório, a gente avalia a postura dele por quê? Porque o padrão postural nos interessa, ou porque a configuração postural nos interessa? É porque a configuração postural nos interessa, nos diz muito sobre aquele paciente e sobre todos esses mecanismos que atuam no equilíbrio postural. Então, nós conseguimos aí ter um direcionamento, um melhor mapeamento desse paciente para saber por onde eu trato. e dentro da mudança de visão extremamente mecânica, há uma visão mais neuro, mais coletiva, mais neuro, mais sensorial. com certeza sim. Então, é importante a gente entender o paciente e todos os reguladores antes de estar somente colocando talvez uma palmilha no pé desse paciente. Eu, o pessoal falou que agora está dando eco, Christian. Não sei se alterou alguma coisa. Está dando eco? Roberto? Roberto está certo agora. Vamos eco. Ah, aqui está no YouTube, então. Vou afastar aqui. Vai? Vai. Então, tá. Então, a gente pensar que o sistema muscular é um sistema efetor. Por mais que ele também faça toda a parte entre o fuso, a resposta de estabilização articular, dentre outros mecanismos que vão estar participando disso, até fiz um post ontem sobre isso aí, a gente tem os circuitos de feedback de fechados que vão melhorar a nossa toda a percepção sinestésica, mas ao mesmo tempo a gente também tem a integração das respostas externas que estão sendo moduladas ao mesmo tempo com os circuitos que estão tentando nos manter em equilíbrio interno, para que eu tenha uma boa adaptação ao meu meio ou ao meu movimento ou o espaço que eu estou circulando ou a atividade física que eu vou fazer. Então, realmente, como nós falamos de postura ou de controle postural, é algo muito complexo, muito complexo. Mas hoje, a gente já tem bons artigos, boas referências e boas, bons resultados clínicos trabalhando sobre essa metodologia. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, se eu falei demais, às vezes eu vou embora. Solicitamos aqui, solicitamos se alguém quer perguntar, temos bastante gente olhando no YouTube e também aqui no Instagram. Por enquanto, me parece que estão me conferindo, estão batendo like, estão acompanhando. Pode ir tranquilo porque se eu tiver alguma coisa que falo. Maravilha, então. Então, o que é feito aqui agora, Cristian? O que a gente vai falar? Um assunto muito polêmico, que se fala de qual é a postura ideal. Existe uma postura ideal a qual esse paciente tem que se encaixar quando ele chega em consultório ou quando eu vou fazer um mapeamento posturalógico dele? Na verdade, hoje, hoje que eu digo já praticamente nos últimos três anos, nossa escola já não trabalha mais com padrões posturais. Nós falamos muito de funcionalidade. O que é entender? O que é uma postura funcional? É uma postura que vai atender determinados parâmetros de funcionalidade para que ela possa executar suas tarefas diárias sem ter riscos biomecânicos. Cisalhamento, sobrecarga de uma articulação, um aumento de uma tensão sobre cadeias musculares. Então, hoje, pouco nos importa, na verdade, quando o paciente chega em consultório e me diz assim, eu tenho, eu queria melhorar a minha postura, o que me incomoda é a minha postura porque eu tenho um pouco o meu ombro esquerdo ou direito mais baixo. O que eu vou avaliar quando ele me diz que tem um ombro mais baixo? Se existe alteração da mordida dele, se existe alteração da visão dele, se existe uma perna curta real, se existe aí sim déficit de cadeias musculares. E como o corpo está regindo essa configuração postural? Se associado a essa configuração postural que ele chega, eu faço testes para ver se essa configuração é funcional, se ela funciona bem. Por quê? Se eu tiver uma postura que é extremamente apta e funcional para manter as atividades de vida diária sem riscos de consequências a médio e longo prazo de cisalhamentos, consequências biomecânicas, consequências de possíveis artroses ou tensões que podem me gerar bursites, faceítes, enfim, essa postura que chega até mim não me preocupa. agora, ao avaliar o paciente e entender que essa postura não é funcional, aí sim eu preciso intervir sobre esses sistemas que nós falamos anteriormente para começar a melhorar a integração e a funcionalidade dessa postura do paciente, desde a parte estática quanto ao movimento. Então, não existe mais essa questão de postura ideal, como nós vimos ou como eu fiz lá em 2014, 13, com o próprio bricô, onde a gente colocava padrões, postura A, B, C, D, E, e o pé plano teve a ver com o joelho valgo ou um calcânio varo, tem que ter o joelho varo, seriam as congruências, os padrões congruentes articulares, isso já não existe mais, porque a gente chega um padrões completamente distintos a esses no nosso consultório, e a gente vai, o que a gente vai buscar entender? Onde está a falha? Por que que esse paciente tem o calcânio valgo e o joelho varo? Por que que aquela pelve que, em teoria, se o calcânio é valgo, o joelho é valgo, a pelve teria que estar em uma anteroversão e se encontra em uma retroversão? A gente volta a pensar no nosso melhor ajuste gravitacional que ele gerou para não criar possíveis lesões e também ter uma economia de gasto energético. Então, a pergunta daí fica, será que este padrão ele funciona, é funcional ou não vai gerar uma consequência médio longo prazo? Então, por isso que nós investigamos de uma forma funcional todos os sistemas do paciente e ver se ele tem uma boa resposta muscular, uma boa aferência muscular. Então, o músculo como efetor, ele vai acabar ajustando por consequência a postura. se eu tenho toda uma boa integração desses mecanismos que nós vimos ao longo dessa live, eu tenho certeza que esse paciente vai me apresentar uma postura melhor configurada e funcional. Quando eu começo a ter falhas sobre esses sistemas, certamente esse paciente já me chega em consultório com uma configuração postural alterada, e também é com queixas de dor ou queixas até mesmo traumato-ortopédicas que a gente está acostumado a tratar no nosso dia a dia aí que muitas vezes nós não fazemos o link com todos esses mecanismos que participam do equilíbrio postural. Certo. Estava refletindo um pouquinho sobre mim. como é que é a minha situação aqui? Sem dúvida os meus olhos têm um papel na minha postura, sem dúvida. Provavelmente hoje muitas pessoas eu ousaria dizer que 90 até 95% de nós todos que estamos aqui hoje temos algum déficit na musculatura com o motor astroculato ou até mesmo sobre o próprio sistema visual, sobre a fisiologia do olho ali. Então isso vai ter uma repercussão também sobre a nossa postura, sobre o nosso posicionamento. Então vale a pena sempre a gente investigar. sim, infelizmente eu vou bastante da oftalmo, eles não avaliam muito esses aspectos, não entra muito sobre a questão muscular dos olhos, da capacidade de movimentação dos olhos, não entra muito sobre isso geralmente. Não, eu não vejo, são poucos, existem profissionais que já integram a oftalmologia essa questão mais sistêmica, mas realmente ainda se vê muito dessa avaliação sobre a fisiologia do olho, sobre o globo ocular, sobre os músculos ciliares, sobre a avaliação da pupila, então é feito mais sobre realmente o olho, o fundo de olho e verificar qual é a lente que te auxilia melhor no âmbito visual do que é feito uma avaliação tão completa, tão precisa, eu até digo assim, aqui é um teste simples, o teste de convergência, onde a gente está testando inclusive a binocularidade, a fusão da imagem, o processo do reto medial é quem faz a fusão, se você não tem o reto medial ativo, que é um músculo, não vai ter fusão de imagem, não vai ter convergência e por sua vez fusão, e são poucos oftalmologistas que incluem um teste tão simples no seu consultório que que tem uma grande repercussão visual e postural, então eu ainda acredito que a gente vai crescer muito de forma integrada, tem que evoluir, tem que evoluir ainda a coisa, é uma coisa ainda que está muito segmentada aqui no Brasil, eu já tive em outros países, a gente vê que estão melhores, bem melhores, mais integrados e mais conectados sobre esses tratamentos, sobre a visão posturalógica, da manutenção postural, mas eu acho que a gente chega lá, passo a passo, acho que já evoluímos muito, eu vejo que de 2013, quando eu comecei dentro da posturalogia até hoje, a gente já evoluiu demais, já tem muita gente trabalhando posturalogia, se interessando por posturalogia, entendendo o quanto essa técnica, essa ferramenta, essa modalidade pode ser útil e auxiliar na evolução e no tratamento que a gente atende diariamente a nossa clínica aqui, então a gente já vejo o mundo da odontologia já mais interessado em interagir, eu tenho já clientes nossos que interagem muito bem com fisioterapeutas, que trabalham sobre a avaliação de oclusão e mastigação e trabalham em parceria com fisioterapeutas, porque já estão bem mais títulos e já tem, acho, um bom trabalho na literatura sobre essas questões da odontologia, então eles são já mais integrados nesta visão que tu está comentando. Eu acho que a gente vai conseguir chegar lá ainda, é que existe um, não vou dizer que é muito importante, mas eu vejo assim, as especialidades às vezes te jogam somente para uma via a qual você é muito bom naquilo, e nós precisamos de profissionais assim. Sim, porém, sim, tem ter essa, é um assunto também, uma cumplicidade enorme, e precisa de cirurgião dentista ali, não tem jeito, né, quando entra parte de dentes mesmo, é só com muito trabalho, especialidade que se consegue, né, mas ao mesmo tempo eu vou falar aqui uma coisa que o Rodrigo que antes comentou também está retomando aqui, né, ele coloca assim, como uma avaliação no modelo biopsicossocial ver o paciente como um todo, né, ele está colocando, sim, e aí que tem um outro, o Mário Rodrigues que coloca, mesmo que o paciente tenha uma postura funcional, às vezes essa postura incomoda visualmente o paciente, ser invocado um tratamento para melhorar a melhora da autoestima do paciente, mesmo sem ele tenha algum problema de equilíbrio, ou seja, chega, sim, o paciente chega para ele, né, mesmo que o paciente tenha uma postura funcional, né, o paciente tenha uma postura funcional, às vezes essa postura incomoda visualmente do paciente, tipo aquele exemplo do dobro ou baixo que tu colocou antes, né, seria indicado um tratamento para a melhora da autoestima do paciente, mesmo sem que ele tenha algum problema de equilíbrio? Eu acho que dificilmente essa postura vai ser funcional, a gente vai encontrar algum mecanismo que não está atuando bem, porém, se nós entendermos dentro de uma consulta que existe, pode matar quase duas coelhas, uma cajada da sol respondendo também a pergunta do Rodrigo, se eu não me engano. Essa é a pergunta do Mário. Tá, do Mário e talvez do Rodrigo junto aqui. Se a gente entende que existem aspectos externos, aspectos de autoestima, questões emocionais juntos, envolvidas nessa postura, claro que a gente vai precisar encaminhar e derivar um profissional que seja capacitado para fazer esse tipo de atendimento. O que a gente precisa, nós, como especialistas em posturologia, precisamos entender que não necessariamente nós precisamos estar capacitados para atender todas as áreas, mas sim para derivar quando necessário. Então, se eu sei que existe um, como ele falou, um modelo biopsicossocial que esteja alterando os aspectos emocionais, atuando, como a gente falou, que orquestra todo o sistema autonômico do meu paciente e vai alterar toda a parte também cognitiva e de percepção desse paciente. Eu sei que isso já eu preciso derivar um profissional de estudar a saúde da parte da saúde mental, um psicólogo, um terapeuta, enfim, que vá também ajudar nessa área. E aí eu posso intervir com um posturologo, sim, buscando as outras falhas e até mesmo fazendo, por exemplo, a questão dele também é uma alteração postural, que a qual ele me chegou em consulta, eu tenho uma ferramenta que eu consigo melhorar também a postura dele. Trabalhar o centro de gravidade, abrir uma cadeia muscular, que é a própria palmilha. Eu quero dizer aqui que talvez se eu não ser assertivo no meu tratamento, não adianta só querer intervir com uma palmilha ou só trabalhar com a ferramenta que eu tenho, eu preciso trabalhar de forma completa. Porque se uma por que uma pessoa deprimida chega na nossa consulta com um padrão de fechamento, dificilmente a gente vê uma pessoa que ganhou na mega cena e está com uma postura curvada ou está andando cabeça baixa na rua. Isso quase nunca nós vamos encontrar um padrão desse. fato é que a longo prazo esse padrão que talvez que a causa seja até mesmo emocional, enfim, que levou uma depressão a ele, que a depressão levou a esse padrão, já gerou um fechamento, gerou uma consciência corporal, gerou já um grama ao qual ele se vê assim. Então, o que nós estaríamos fazendo? é ajudar com técnicas para abrir essas cadeias e melhorar os centros de gravidade e melhorar a liberdade de movimento e a funcionalidade desse movimento. Mas, se é de cunho, de fundo emocional, a gente sabe que o primário não está aqui. Então, é saber derivar. Certo. Deixa eu te colocar uma outra coisa, Christopher, depois de uma anotação rápida sobre isso, talvez vou falar sobre essa questão. as emoções, uma experiência que eu tive nos Estados Unidos. Tigre's Team, superation coach Maurício Sampaio, no YouTube, coloca uma questão, tá? Bom dia, sou da educação física, estou no primeiro semestre de fisioterapia, entrando nessa temática ocular. Como trabalho com deficientes visuais, percebo a dificuldade postural, principalmente, né, como usam muito a audição, né, os pacientes deles, deficientes visuais, eles fazem um esforço maior para lateralizar ou rotar, ou rotar. Daí, pelo tempo, isso pode prejudicar na questão postural das pessoas, esta é a pergunta, tá? Ou seja, né, o, a deficiência visual implica um trabalho, né, sobre o equilíbrio de audição diferente, né, um esporte, ele fala, para lateralizar ou rotar. E aí, ele coloca, pergunta se isso pode prejudicar, pode prejudicar a postura dessas pessoas. acho que aí a gente falou, volta ao tema de funcionalidade, Christian, né, ele já, ele vai ter a perda da visão, isso, ele já vai, se ele já nasceu assim, ele já está adaptado a isso, tá? Se ele perdeu a visão em algum momento da vida, nós precisamos auxiliar a ele a criar novas, novos caminhos, para que ele se equilibre bem, com maior uso dos pés, com maior a percepção auditiva, né, e até mesmo trazer uma consciência para esse paciente a qual ele consiga fazer os movimentos com maior segurança. Então, eu não pensaria tanto, e claro, claro que ele vai ter alterações, consequências posturais, vai, se ele, principalmente, se ele perdeu a visão em certo momento da vida, já não nasceu assim, tu acaba suprindo com teus outros sentidos, né, se tu já nasceu assim. Agora, se tu perde, é fazer todo um trabalho, né, onde ele consiga melhorar toda a consciência corporal, sinestesia, toda a percepção espacial dele, para que ele consiga executar os movimentos do seu dia-a-dia. E a Irene Lippe falando sempre sobre este assunto de atletas deficientes visuais, nesse caso, atletas, tá, apresentam grupos musculares hiperativos e recorrentes lesões musculares, como gerenciar. Ela acaba comentando que ele se lesiona parece mais de maneira recorrente devido a algumas infratividades que eles têm nos músculos, né? Lembra que a gente falou lá no início dos slides que não existe um mecanismo que ele seja soberano para equilibrar o corpo, né, para equilibrar a postura. Então, certamente, eu investigaria todos os mecanismos desse paciente. Se ele já não tem um, que é o déficit visual, eu vou tentar melhorar e potencializar todos esses outros mecanismos para que eles tenham uma boa integração. Eu preciso ver se esse paciente tem déficit muscular, preciso saber se ele tem uma perna curta, preciso avaliar toda a congruência biomecânica dele se funciona bem, quero saber se ele tem alguma cicatriz, quero saber se o sistema auditivo labiríntico dele está bom, se ele também escuta perfeitamente e tem a mesma capacidade de escutar o ouvido esquerdo e direito, trabalhar padrões de movimentos para que não sejam repetitivos somente para um lado, um equilíbrio todo motor, então é você realmente matar esse paciente aí, esse atleta no caso, para que um déficit que ele possui não seja o suficiente para gerar tanta lesão como repetitivo ou hipertonicidade de algumas musculaturas. certo, Cristófer, deixa eu só falar para a galera aqui do Instagram, tá? E provavelmente existe a possibilidade sempre que passamos de uma hora que caia a conexão aqui, tá? Porque Instagram normalmente é de uma hora só de live, tá? Se cair, pessoal, que não tem tecnologia biomecânica no YouTube, lá, a live está continuando, tem até uma qualidade um pouco melhor, tá? Ok, Cristófer, vamos continuar aqui sobre o assunto porque ainda tem várias coisas de falar, né? Tem bastante, é um assunto que não cansa, Cristófer, né? Mas vamos lá, então assim, quando, o que que eu posso abordar ou tratar em meu consultório quando o paciente chega, tá? Qual o espectro de tratamento que a gente falou, né? Qual a amplitude, o que que eu consigo avaliar o meu paciente quando ele chega, tá? No âmbito postural, a gente colocou em três colunas praticamente aqui, eu vou avaliar, por exemplo, posso colaborar e auxiliar sobre escolioses, né? A gente sabe que os déficits aí de percepção, os déficits desses mecanismos aí também contribuem para a escoliose, avalio também e consigo contribuir pacientes que têm perna curta real, então a gente faz um trabalho todo de palmilha para nivelar e não somente para nivelar, para reprogramar todas as cadeias musculares desse paciente, porque existe um leque, um portfólio muito grande hoje de técnicas de confecção de palmilha, né? A gente tem palmilhas desde palmilhas que vão estar atuando de forma mais mecanicista mesmo, a palmilhas que a gente vai estar colocando informações onde eu quero mudar padrões de movimento através da percepção daquele elemento que está posto lá na palmilha. Então, eu consigo reprogramar uma postura também através das cadeias musculares que vai ter uma repercussão aí do centro de massa, da melhora da congruência biomecânica desse paciente, melhor de padrão de movimento. E também trazer uma economia de gasto energético, de fadiga, aquele paciente também que tem, que se queixa muito, ao fim do dia ele está esgotado, nós precisamos ver todo esse sistema e todos esses mecanismos que são equilibradores da postura e do movimento se não tem falha ou estão gerando hipersolistações ou hiperatividade ou grandes gastos energéticos para manter essa postura, manter essa postura e movimento em equilíbrio. E agora o mais interessante, Christian, que quando é muito comum no âmbito ortopédico, quando esse paciente nos chega em consultório aqui, ele tem cervicalgia, tem torcicólogos recorrentes, tem dor de cabeça, tem dor dorsalgias, tem lombalgias, tem ciatalgias, uma hérnia de disco, uma repitação pós-cirúrgica que passou por um processo que a gente precisa reconfigurar esse paciente, precisa reanalisar. Fez uma artrodese lombar ou fez uma próstese de coxo femoral de fêmur, merece a gente fazer toda essa avaliação e ver como ficou o funcionamento desse paciente. Como ele funciona, não ficou uma perna mais alta, não ficou uma perna mais curta, está tendo um bom movimento, uma boa cinemática articular, está caminhando bem, faz uma baropodometria e verifica como é que está a estabilometria, como é que está a descarga de peso desse paciente, sobre a perna que está sendo rebutada e até mesmo sobre a outra, que muitas vezes acabam, é comum que se tenha aí um efeito sobrecarga, sobrecarga contrário à cirurgia, ainda um pouco que ele já tem uma predisposição de uma artrose, uma compressão, um alojamento medial do joelho e ali ele bimba, ali ele é o estupim para aquele artrose no outro joelho. Então, as reabitações também pós-cirúrgicas, ela merece muito toda essa visão, essa avaliação do paciente e não muitas vezes somente a gente está trabalhando ali de forma tão focada na reabitação da coxa femoral que chegou do paciente. Então, botar esse paciente, montar ele por completo na sua frente e verificar como ele está funcionalmente. Então, patologias podais todas que você imaginar, a gente consegue trabalhar com posturologia e confecção de palmeiras, patologias condrais também. Quando a gente fala já no âmbito neurológico, de transtornos neurológicos, dislexia, atraso escolar, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é muito interessante, eu falo isso muitas vezes em aula ou até mesmo nas lives, que normalmente aqui, nos transtornos neurológicos, se enquadra muita criança. Então, chega a mãe que vai vir até o seu consultório por um filho que tem um teclano, por exemplo. Ela não está ou uma má postura, ela não está uma criança muito cifótica, enfim, são coisas que a gente encontra muito nessa faixa etária. E o que acontece? Eu, no meio da avaliação, lembra que eu conversei que a gente tem uma ficha de quatro páginas de avaliação? Eu pergunto, por exemplo, como está o rendimento escolar, se essa criança, como está a grafia dela, se ela senta próximo ou senta no fundo da sala de aula, se ela leva bilhete para casa, atenção, chamando atenção por falta de atenção, porque muitas vezes o que pode estar relacionado aqui? Uma deficiência da musculatura extracular, onde piora a caligrafia, ela não enxerga bem, ela tem dor de cabeça, é visualmente cansativo para ela tentar manter a atenção no quadro, então é mais fácil que ela disperse para o lado, isso muitas vezes acaba tendo um mau diagnóstico de alguns transtornos como o déficit de atenção. Então, é sobre algo muito grande que nós conseguimos olhar nosso paciente dentro da posturologia e ajudar ele em vários aspectos. Então, eu sempre falo como se nós fizéssemos um ajuste fino do nosso paciente para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, um melhor desempenho tanto no esporte quanto de forma geral e a redução associada ao tratamento dessas dores. Então, a gente faz um repasso geral do paciente quando ele chega. E, para que fique muito claro também, com essa avaliação, eu preciso também, sim, colocar a mão no meu paciente. Então, o que eu quero dizer com isso? Obviamente que todas as técnicas de terapia manual, de quiro, de ósseo, de físio, de cinésio, enfim, elas são bem-vindas e podem estar dentro a essa avaliação. e aí você está potencializando todo o seu tratamento. Está colocando lá na potência máxima e esse paciente vai evoluir de uma forma mais rápida no seu tratamento. Então, aqui não existe nenhuma máxima dizendo que existe técnica sobre técnicas, e sim um conjunto, uma técnica integrativa, que essa é a proposta da postulologia integrada, onde você já pode usar o que tem e deve usar o que tem, na verdade, com a visão e o tratamento posturalógico. Ótimo, Christopher. Pessoal, agora eu vou falar para vocês aquela coisa que eu comentei no começo, tá? Depois eu vou perguntar mais uma coisa para o Christopher, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para quem está acompanhando no YouTube, e também vou virar aqui a tela para o pessoal que está vendo aqui no Instagram. Tá, gente, semana que vem, domingo, nós vamos encerrar o nosso Café com Biomecânica, foi na maratona de 21 dias de live, onde tivemos conteúdos muitos expressivos como esse do Christopher que apresentou hoje, em específico na postura, tá? Estão todos no nosso canal YouTube, estamos editando um pouquinho porque o conteúdo é muito, né, muito extenso também, mas um pouquinho estamos colocando lá. E, na próxima semana, eu tenho um convite para vocês, tá? Se você se inscreve no nosso Instagram, vão ver que nós temos o Tec Biomecânica, tá? E, clicando ali, vocês vão passar para a janela que manda, né, clicar em alguns botões, e um destes é Participe da Semana da Fisioterapia 4.0. Então, vai liberar depois este formulário para vocês preencherem, tá? Para vocês se inscreverem à Semana da Fisioterapia 4.0, que vai acontecer do dia 22 ao dia 26 de março, tá? São aulas ao vivo, online e gratuitas, tá? Então, aqui vocês podem participar disso, onde trataremos do conceito da Fisioterapia 4.0 e como este conceito pode ajudar vocês a entrar em 2021 preparados de forma diferente, né, respeito às surpresas que tivemos no 2020. Tá, este aqui é um pouquinho o assunto que eu queria comentar com vocês, tá, para agentar a questão da Semana da Fisioterapia 4.0, o que vai acontecer semana que vem. E Christopher também, né, ele tem cursos específicos sobre esta metodologia que ele apresentou hoje, tá, como é que o pessoal pode conhecer mais, Christopher, sobre o curso da postulogia integrada. A gente tem um canal direto que é o Instagram também, né, que é o arroba.postulogia integrada, né, ali a gente posta muita informação de curso, inclusive a gente está prevendo um curso para o fim de abril, tá, com uma capacidade realmente pequena de alunos devido ao momento que nós vivemos, né. Então, existe a pretensão, na verdade, nós já estamos, são para oito alunos, nós já temos quatro alunos inscritos, para dia 18, 19 ou 20 de abril, não tenho essa data em cabeça aqui, mas se você entrar no Instagram da arroba postulogia ponto integrada, ali já tem o cartaz, eu também vou estar subindo no meu Instagram pessoal hoje, dessa formação presencial. E ao longo do ano, nós temos também, normalmente, duas turmas, nós abrimos, onde a gente faz um método MPI, que é o método da formação online, postulogia, então, são dez módulos de aulas ao vivo, né, que nós fazemos para grupos também pequenos, porque a gente faz toda uma assessoria pós-aula para esses alunos, então, não é só vir, dar o curso, desliga o computador e isso acabou, então, a gente tem toda uma preocupação que aquele conteúdo que é passado, a gente faz momentos de mentoria, de assessoria depois, para tirar dúvida e que o aluno tenha segurança de realizar o seu, praticar e realizar o seu tratamento em clínica de uma maneira muito concisa. Então, pessoal, os convites do Christopher, Postulogia Integrada, como é mesmo o Instagram, arroba postulogia ponto integrada, arroba postulogia ponto integrada, isto aí. Fantástico, ali vocês podem conhecer os detalhes e os conteúdos, né, porque o Christopher faz um trabalho muito bacana, né, postando com uma frequência bem alta, com todos bem relevantes para quem trabalha com postulogia, tá, e vale sempre o nosso convite para a semana da fisioterapia 4.0 que vai acontecer semana que vem, tá, e falaremos de um assunto que acredito possa ser de grande, grande relevância para este 2021 para todo o mundo. Bom, então, Christopher, eu quero te agradecer para ter compartilhado este episódio extraordinário do trabalho de vocês, que vocês estão realizando, tá, e depois espero ter a oportunidade de fazer mais live, eventualmente, tocar com uns assuntos um pouco mais específicos, alguma coisa um pouco mais focada, o assunto é muito extenso, né, então, não é fácil resumir em um tempo curto que nós tivemos hoje, né, e aí, pessoal, se amanhã teremos uma outra convidada, que é a Karen, tá, nós já tivemos uma live com a Karen, e a Karen vai apresentar um caso bacana, quem já viu a live da Karen sabe quanto ela é incrível e apresenta muito detalhadamente toda a avaliação e como ela chegou a raciocinar sobre aquele paciente, vale a pena assistir, tá, e vou agradecer novamente, o Christopher, pela participação, eu acho que foi fantástico, muito obrigado, Christopher. Eu que agradeço, Cristiano, é bom esse recontato, né, às vezes a gente passa um tempo sem se falar, mas, realmente, fico muito grato pelo convite, por um canal aqui de tanto respeito e prestígio, e eu venho acompanhando, inclusive, o Café com Biomecânica, nós tivemos grandes nomes aí da fisioterapia presentes aqui, então, me sinto orgulhoso e grato por participar também, muito obrigado pelo convite. E esta semana vai bombar, temos mais coisas vindo ali para frente, está na Copai, está aqui todos os dias, vamos ter conteúdos bacanas e imperdíveis o conteúdo da semana que vem da fisioterapia 4.0. Ok, tá, obrigado a todos, um bom dia, né, um bom dia para todos, obrigado por ter tomado café conosco, nós vemos amanhã com a carne. Grande abraço. Muito bom dia, grande abraço, obrigado, Cris. Obrigado.